Negra é xinga, negra é raça Música Sinta esse suído que a Bahia tem O xingado do negro batendo o tambor Quando ele toca todo mundo dança O samba reggae que vem do calor Vai detendendo o som de toda raça negra Batendo o tambor E-oh, 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 e-oh 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 Batendo o tambor Se tem esse suído que a Bahia tem O xingado do negro batendo o tambor Quando ele toca todo mundo dança O samba reggae que vem do calor Vai detendendo o som de toda raça negra Batendo o tambor E-oh, 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 e-oh 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 Batendo o tambor Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Mas quando a gente se encontra e for A astral que levanta e tira a testa do meu coração Aí eu vou com meu amor Pra onde a paixão quiser me levar Aí eu vou com meu amor Pra onde a paixão quiser me levar Vem galera bonita dançar comigo Cheguei pra agitar a energia alta, massa me contamina Vem galera bonita dançar comigo Cheguei pra agitar a energia alta, massa me contamina Faz arrepia Vem galera bonita dançar comigo Cheguei pra agitar a energia alta, massa me contamina Faz arrepia Quando eu deixo a moçada com a alimentação Se o corpo tremer e começa a supar Se tristeza se encontrou no mal, não se mexe já Quando eu deixo a moçada com a alimentação Se o corpo tremer e começa a supar E excita e começa a supar E excita e balança E faz cantar assim Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Quando vejo a moçada pular e me dá assim O corpo tremer e começo a suar Me excite e me balançar E me faz cantar assim O corpo tremer e A CIDADE NO BRASIL 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 VAXIGANDO A CIDADE NO BRASIL 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 DE QUERES UM HOMEM LINDO E QUE SE A CASACINA DO MINIMO INFELIZ NÃO SE NOS ILUMINA TÃO POUCO TURVA SE A LÁGMA NORTESTINA APENAS A MATÉRIA A VIDA ERA TÃO FINA E ERAMOS OLHARMOS INTACTA A RETINA DA CAJUINA DA CAJUINA DA VESPALINA E TERESINA TADE NO BRASIL DA KAJUINA A nepicio A CIDADE NO BRASIL M ÍNES US TE DA CAJUINA DE VEG before A CAJA BÊNES H NET Legenda Adriana Zanotto